Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no Youtube. Antes de tudo peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador, de técnico, estar se dando bem na vida. O meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv O e-mail é o contabilidade.tv ao borde-mail.com, pode estar entrando em contato. Hoje vamos estar aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência, prova de bacharel, né? Questão número 47, que foi na primeira prova do ano de 2014. O assunto aí é perícia, vamos estar resolvendo juntos. De acordo com a NBCTP01, perícia contábil, né? Para quem não sabe, NBCTP01 é normas brasileiras de contabilidade técnica perícia 01, perícia contábil. A execução da perícia, quando inclui a utilização da equipe técnica, deve ser realizada sob orientação e supervisão do, aí tem quatro alternativas, tem que estar encontrando a alternativa correta. Essa questão aqui, ela foi uma das poucas questões, assim, que eu posso dizer que foi fácil, né? Que foi uma questão dada no exame de suficiência, porque todos nós sabemos que a prova de bacharel estava muito difícil, assim como a prova de técnico também estava muito difícil, estava, assim, em nível bem complicado e complexo, e foram poucas questões como essa que caiu. E a gente tem que estar aproveitando esse tipo de questão, não pode errar, porque, né, faz ponto, faz diferença, né? Um pontinho assim faz diferença. Mas vamos ver aqui juntos como que a gente poderia matar essa questão. Ele quer saber, né, aqui, segundo a norma de perícia, é quem que deve orientar a equipe técnica do perito, né? Deve ser orientada e supervisionada por quem? É lógico, né, que não é pelo advogado, né? Só por essa primeira palavra, a gente já elimina aqui, né, a letra A. Se é um trabalho de perícia, também não pode ser orientado, né, nem supervisionado por um juiz. O juiz, ele pode até pedir um trabalho de perícia, mas não orientar. Isso aí é responsabilidade do perito, como diz na letra D de dado. É o perito que assume a responsabilidade pelos trabalhos, devendo assegurar-se de que as pessoas contratadas estejam profissionalmente capacitadas à execução. Aí, então, é o gabarito da questão, letra D de dado. Jamais que o Ministério Público, né, ou o juiz, ou o advogado, ele vai ser o responsável da orientação e supervisão da equipe de perícia contábil, né? Para ser perito contábil, né, para a responsabilidade, é sempre do perito que é contador. Portanto, é o gabarito da letra D de dado. Não tem nem que olhar aí, né, o que diz o restante da questão. Com essas primeiras palavras aqui, você já mata ela, né? Mata, por exemplo, advogado, você risca. Juiz, você já risca. Ministério Público, você risca. Perito é quem assume a responsabilidade pelos trabalhos, devendo assegurar-se de que as pessoas contratadas estejam profissionalmente capacitadas à execução. Ou seja, você mataria essa questão aí com atenção em, sei lá, 30 segundos, você mataria. E é tempo precioso que você ganha para estar resolvendo questões aí mais complexas, né? Então é isso, né? Tem que ter também um pouco de atenção para poder, assim, quando cair uma questão desse tipo, a gente poder matar rápido e ganhar tempo nas outras. Porque as outras realmente demandaram um tempo maior, como contabilidade de custos foi bem difícil, a contabilidade avançada despencou ali, né? Entre outras questões, a prova de técnico de bacharel foi bem complicada. Se ficou com a dúvida, eu peço que envie um e-mail aí para contabilidadeTV, ou bot.mei.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você vai ter acesso aí a muitas questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando pisando de ciência, estar estudando bem na carreira de contador, de técnico, enfim, até de perito, por que não? Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso! Valeu! Que Deus abençoe!